O que é a Zona Franca? 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 O que é que eu quero dizer assim para a nossa sociedade? Você imagine com a biodiversidade nossa que ainda não está explorada e uma das finalidades do CBA é isso, se nós tivéssemos ele atuando nós teríamos um novo PIN na nossa economia. Um acréscimo. Exato. Dos 26 bilhões que a gente tem hoje nós acrescentaríamos os 36, digamos assim, isso fazendo um parâmetro muito perto ali. E aí você vê o potencial que nós temos na nossa região, no nosso estado que ainda está inexplorado e isso iria impactar diretamente aonde? Na geração de emprego, no social, na melhoria da educação e é isso que nós estamos buscando. Então a consequência disso tudo é que agora em junho o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, ele está trazendo uma comitiva ao Brasil e também vai passar alguns dias, pelo menos dois dias aqui na Zona Franca. No nosso estado em particular, essa comitiva vem cientistas, técnicos e empreendedores. Técnicos para nos dar um mapeamento e contribuir com alguma coisa na área da parte de agropecuária, que eles, tanto eles quanto os japoneses são muito bons nisso. Cientistas porque tem a contribuir nessa parte de biotecnologia, CBA. E investidores para ver a situação que nós temos e as oportunidades para que novas empresas, israelenses principalmente, possam também se instalar no nosso polo. O senhor pensa que, enfim, esse é o ano do Centro de Biotecnologia da Amazônia? Por que eu pergunto isso? Já conversei com várias pessoas, já conversei com senadores, já conversei com deputados federais, já conversei com candidatos, já conversei com muita gente, já passou por esse sofá que só está aí agora sentado. Inclusive, nas últimas eleições, conversamos muito sobre o Centro de Biotecnologia da Amazônia. O senhor pensa que o Centro de Biotecnologia vai deslanchar nesse ano de 2019? Qual é a previsão real? Eu diria assim, primeiro, que ele foi criado em 99, nós estamos em 2019, ele tem 20 anos e ainda não produziu absolutamente nada. Então, como fala, a gente fala que as pessoas dizem que não tem elefante branco, então aquilo lá é uma anta branca, eu acho que isso é muito depreciativo para nós. Hoje está lá, parado, sem nada, sob... E um prédio bonito, que eu me lembro bem, quando ele estava sendo construído, depois do Hospital Adventista, era um prédio que chamava muita atenção, porque ele tinha uns espelhos azuis, uns vidros azuis, fazendo o desenho das nossas aves, da nossa flora e da nossa fauna. Então, era um prédio que dizia muito aqui que ele estava sendo construído. E, infelizmente, está inutilizado, porque ele não rende nada. Nesses 20 anos, a fotografia que a gente tem é justamente essa, não produziu absolutamente nada, tem pessoas preparadas, né? Mas aqui ele puxa de cá, estica de lá, fere interesse de A, de B e de C e não sai do papel. Agora o processo foi interrompido, um processo pelo governo federal, e o governo federal está dando uma nova formatação a esse processo, que eu creio que tem até 60 dias para dar uma definição. A partir dessa definição que o governo federal der, aí o CBA vai tomar outros rumos. E um dos motivos da nossa visita a esses institutos em Israel foi justamente isso, aprender com eles a parte de pesquisa, como é que eles gerem. Porque aí, nesse centro, Márcia, tem duas vertentes. Primeiro, a vertente da pesquisa aplicada. E a segunda, a parte de gestão de negócio, né? Então a gente foi ver essa parte lá, aprendemos a parte de gestão de negócio e esperando a definição do governo federal para a gente começar a trabalhar. Porque o cientista, ele vai aprender a manusear, mas ele não sabe fazer negócio. Ele não sabe fazer negócio, sabe vender. E ele é muito claro, a gente já conversou com vários cientistas que dizem, eu sou cientista, eu não sou vendedor. É isso aí. E tem que ser vendedor, porque a gente só vai realmente ganhar se exportar, se conseguir vender para outros países, se conseguir vender para outros estados do nosso Brasil. Aproveitando os produtos da floresta, aproveitando a nossa biodiversidade para investimento em cosméticos, em biofármacos, remédios. Esse é o nosso potencial, né? As frutas da floresta, como é que a gente pode dar um tratamento diferenciado a elas, gerando valor agregado. E com várias pequenas e médias empresas agregadas por detrás desses institutos que poderão vir para cá, aí com certeza a gente vai aumentar emprego, renda, gerar e com investimento no social. Esse foi um dos assuntos que foi travado, dentre todos os assuntos que foram discutidos, entre o senhor, o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Lima. Além, é claro, de falar de novo do polo de concentrados, que passou um susto e eu jamais vou deixar de mencionar isso, porque para mim o que foi feito com o polo de concentrados foi uma tentativa na surdina de acabar com a zona franca, já que não conseguiram desfazer o modelo. Vamos tentar comer pelas beiradas, mas a gente desvazia esse prato aí do pessoal do Amazonas. A ideia é essa, nós estamos muito atentos, muito vigilantes nisso, houve um empenho muito grande da bancada por parte do nosso coordenador, que é o senador Omar Aziz, ele promoveu o encontro com o presidente e depois, posteriormente, nós estivemos lá, nós já tínhamos conversado, eu tinha conversado com o presidente no final de semana, ele me fez alguns questionamentos e a direção que eu dei, Márcio, primeiro, para essa solução, ela tem que ser uma solução técnica, ratificada pelo lado político, é assim que nós vemos a coisa. Para se dar a solução, você tem que ir para parâmetros, tem que analisar o mercado, mas na realidade eles tentaram criar uma situação diferenciada e nos tirar isso daí. E o que eu falei, presidente, primeira coisa é o seguinte, que, por exemplo, as grandes marcas, por exemplo, como a Coca-Cola, tem que ficar, porque a gente não pode perder. Agora, temos que dar uma solução a isso e essa solução, nós, particularmente da SUFRAMA, estamos estudando em conjunto com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é a que trata dessa matéria do PPB, junto com o pessoal da Coca-Cola e das grandes conglomerados envolvidos nessa discussão. E agora, nós vamos levar, apresentar na Secretaria e também para a nossa coordenação os resultados para que isso possa ser implementado e o nosso polo seja preservado, que é isso que nós queremos. E olha, a gente precisa entender também que a Zona Franca faz com que, pelo menos, os negócios se mantenham no Brasil. Quem sair aqui da Zona Franca não vai para outro estado da Federação. Vai para fora do Brasil. Vai para fora do Brasil, tem Zona Franca fora do Brasil e que tem fronteira com a gente aqui. Então, é muito importante que toda a bancada, nós não estamos falando só da bancada do Norte, não, nós estamos falando do pessoal do Sul, do Sudeste, que é quem mais brigou na época do Concentrado, quem mais criou o problema com o Amazonas na época do Concentrado. E nós estamos falando com eles, não adianta brigar com outras empresas que estão aqui. É melhor ficar a empresa aqui no Amazonas do que elas encerrarem as atividades aqui e irem embora. E uma coisa muito importante que você está comentando é que essa iniciativa, a partir da própria indústria de concentrados, que foi o pessoal da Coca-Cola, que veio conversar conosco, eles querendo uma solução. E uma coisa que a gente tem que explicar para a nossa população, muito claramente, é que esse modelo, Marcia, que é vencedor do nosso polo, Zona Franca de Manaus, ele não só gera emprego e renda aqui e trabalha em cima do social. Nós geramos emprego e renda para fora da nossa região, principalmente para os estados do Sudeste. Lá tem empresas que mandam os insumos para cá e nós criamos lá renda para eles também. Então não pode haver, eu falei agora numa palestra que nós tivemos, num seminário, perdão, lá no Correio Brasiliense, que foi espetacular, eu falei inclusive para a classe que estava lá dizendo o seguinte, olha, nós não queremos ser concorrente do restante do país, nós queremos ser parceiros. Então o que nós desejamos é que nós possamos sentar junto com vocês, vocês possam sentar junto com as nossas entidades de classe, CIEAM, FIEAM e a FIEAM, as federações e os centros aqui do estado do Amazonas, junto com a SUFROMA, e desenharmos uma solução conjunta que seja bom para o país e, claro, privilegiando a nossa região. É isso que nós queremos. E a gente está pedindo privilégio não é porque a gente é bonitinho, não. A gente está pedindo privilégio porque nós temos a floresta que precisa ser preservada e é só por isso que a nossa Zona Franca ainda está aqui. É só por isso que as empresas têm ainda esse incentivo aqui no estado do Amazonas, isso é constitucional. Não tem que se discutir Constituição. Está previsto na Constituição e é justamente por causa disso. Vamos falar da parte técnica da SUFROMA. Vamos conversar sobre todo esse desenvolvimento que a SUFROMA precisa ter com profissionais que têm conhecimento e aí eu preciso entrar num assunto um pouco árido, um pouco chato de conversar, mas que é inevitável, que são as fiscalizações do Tribunal de Contas da União e como é que está a nossa pontuação. O TCU fornece determinados números que identificam se aqueles setores dentro da SUFROMA, no caso aqui que é o assunto que nós estamos conversando, estão dentro de setores técnicos, corretos e que realmente dão produtividade. E a gente descobriu aqui que a gente está com uma numeração meio negativa, né, superintendente? É verdade. Primeiramente, os órgãos de controle, CGU, TCU, todos esses órgãos, eu tive uma preocupação assim que assumi, eu simplesmente fui visitá-los para que pudéssemos ter um raio-x. Ano passado, nós recebemos um último acordo do TCU com várias orientações, né, para melhoria de alguns processos. E o que nos chamou a atenção nesse aspecto aí que você acabou de colocar, que são as fragilidades de controles, né, na parte de designação de dirigentes, que é 1, a maioria desses índices que estão aí, gestão de risco, que é 0,8, esse número significa, explicando para a nossa sociedade, o seguinte, tudo que se aproxima do 0 é excelente, e o que se aproxima de 1 é péssimo. Então, nesse item de fragilidade de controle, deixando à parte a qualidade, isso eu quero deixar, enfatizar para você, para toda a nossa sociedade, né, que está aí nos escutando nesse momento, que o corpo técnico da SUFRAMA é de um nível excepcional. Nós temos vários mestres, doutores, pessoas que passaram num concurso público, não se trata disso, se trata do sistema como a SUFRAMA estava sendo gerida, né, e aí sim, o órgão de controle vem e fala, olha, por exemplo, designação de dirigentes é 1, ou seja, péssimo, 1, aí, gestão de risco, 0,8, ou seja... Auditoria interna, 0,9, quase 1. Então, quer dizer, não é culpa da nossa auditoria interna, do sistema que foi montado, que o Tribunal de Contas vê dessa maneira, ou seja, temos muito que melhorar, e o compromisso que eu quero externar aqui, para toda a sociedade amazonense, juntamente agora com os servidores, é de que neste ano, você pode ter certeza que nós vamos zerar esses índices, ou buscá-los todo, a tendência a zero. Próximo de zero, e não próximo de 1, como está agora. Então, com certeza, próximo de 1 fica muito ruim para nós, né, e o reflexo disso, por exemplo, nós tivemos aí precatórios, que eu já estive aí no tribunal verificando. Então, realmente, são os desafios hoje que nós temos na parte administrativa. E isso é o lado perverso da administração, né, do sistema que foi colocado lá, e que a instituição vinha sendo depalperada ao longo dos anos. O governo federal viu isso com muita clareza, né, desde o ano passado, e quando teve a nossa nomeação, foi justamente com o objetivo de nós darmos uma nova governança. E essa governança, nós estamos tratando muito próximo com nossos servidores, que são pessoas extremamente capacitadas, e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. São 11 horas e 48 minutos, direção dá tempo de eu fazer a pergunta do telespectador. Tem o telespectador Gilson, do Santo Agostinho, que conversa com a gente aqui pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp, todo mundo tem abertura para falar com a gente aqui. E a pergunta que não quer calar do Gilson, e que eu faço minha sua pergunta, Gilson, é sobre a expansão dos incentivos da Zona Franca para o interior do Estado. E aí vou acrescentar a pergunta do Gilson, e a importância do Centro de Biotecnologia da Amazônia, para justamente fazer com que quem está no interior também trabalhe, também tenha sua fonte de renda. A sua pergunta já é a resposta, porque a biodiversidade está no interior, né, E nós queremos, um dos compromissos que o presidente me solicitou, foi justamente o seguinte, a gente trabalhar no sentido de interiorizar a nossa economia. E a interiorização da nossa economia, que passa pela biodiversidade, ela está intrinsecamente ligada ao CBA, ao funcionamento do CBA, ao funcionamento de pesquisa aplicada para desenvolver as potencialidades que nós temos com os produtos da floresta. E caminhando nessa direção, por isso que eu falei, a gente tem condição de interiorizar a economia, aproveitando o Guaraná de Maués, né, aproveitando o cupuaçu, diversos produtos. Isso sim vai gerar, junto com o Polo, uma economia extra. E aí a gente interioriza, melhora a qualidade de vida, melhora o social da nossa população no interior. E nós estamos buscando parceria, junto, caminhando nessa direção, tanto com a OEA e com a nossa Universidade Federal do Estado do Amazonas. Muito obrigada, superintendente, por ter vindo mais uma vez conversar com a gente. Esse assunto que tanto nos preocupa, preocupa não só a gente que é jornalista, não só a gente que trabalha todos os dias aqui na economia, mas também quem está em casa e que depende da Zona Franca, que depende de uma melhoria na nossa economia para o interior do Estado. Muito obrigado, eu agradeço a todos. E o nosso objetivo é trabalhar com foco na melhoria e geração de emprego e renda para a nossa população com foco no social. Porque é isso que as pessoas que estão desempregadas estão precisando. e dentro de uma governância participativa com os nossos servidores. Muito obrigada, superintendente. Obrigado. São 11 horas e 50 minutos, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. 11h51 agora, virou o relógio, mas já virá ali embaixo também. A gente vai rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto